E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, tamo começando um dia aqui maravilhoso de bonito, um dia lindo aqui na minha cidade. Olha o sol que tá aqui hoje. Hoje tá um tão sol, meus amigos, que eu vou contar bem a verdade pra vocês. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com esse sol, porque a parte boa é que o tempo tá limpo, tá uma coisa fina assim, tá top o tempo. E a parte triste é que daqui a pouco, mas vai fazer um calor nessa cidade, mas um calor tão grande que eu não consigo nem sair de dentro de casa. De tão quente que fica aqui na minha cidade, que é Londrina, Paraná. Eu sei que é assim, aqui, agora, eu tô na casa da minha mãe, né? Na casa da minha mãe e do meu pai, né? Não vamos falar aí pra casa da minha mãe, né? É a casa em que eu comprei de presente aí pra eles. E eu tenho dormido aqui, né? Tenho dormido muitas noites aqui, muitos dias eu fico aqui com eles. Durante o dia eu vou pra casa de gravação, que é onde vocês estão acostumados a ver eu iniciar os vídeos. Lá eu faço diversas coisas e pra descansar, dar aquela desligada, eu venho pra cá. É grande essa casa, hein, velho? Só temos um problema aqui nesse muro aqui, uma falha técnica no momento da compra em que eu comprei uma casa em que o muro está caindo. Aqui a gente tá resolvendo isso, né? E, mano, esse muro aqui já teve história já, né? Aqui no canal. Já contei pra vocês, já mostrei pra vocês. Olha a situação, meus amigos. E vou te falar, tá? No vídeo parece que é um muro normal, mas é um muro grande, rapaziada. Um muro bem grande, ó. Maior do que aquele cobertinho ali. Esse muro aqui deve ter uns 9 metros de altura, mano. Eu sei que é assim, rapaziada. Eu tô saindo aqui de casa agora. Eu tô indo lá no lavar rápido, porque eu vou lá pegar os tapetinhos do Porsche, né? Que eu levei meu carro pra lavar ontem e acabei deixando os tapetes lá. Porque, como é tapete de tecido, eles foram lavados e precisa dar uma secada. E o carro, ó. Já tá aqui, dando aquela esquentada antes da gente sair. Aquela esquentadinha, marota aí, ó. Panamerona, dando aquela esquentada. Carreguei ela essa noite. Tá aqui, ó. Reguladorzinho, né? Bala. Só que eu chegar aqui e colocar ele aqui, ó. Pimba. É? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Bateria do carro tá em 100%. Tá no jeito pra sair, ó. Olha aí. Temos 38 km de autonomia, diz a lenda. Ó, já deu uma esquentada nele, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Como tá a temperatura. Temperatura do motor ali, ó. Já tá em 64 graus. Até pra acelerar, fazer o notch control, hein. Carro parado. O giro sempre sobe. Só até o 3000 ali, ó. Opa, ele já até me avisa, hein. Ué, tá com medo, carro? Você tá com medo, né? É. Tá com difusor, tá, rapaziada? Ó, vou pegar aqui, ó. Desligou pra mim? Tá com medinho, é? Vou pegar de novo. Ai, meu Deus. Tá ligado já, gente. Tá ligado no elétrico. Tá, vou montar pro Sport. Ó. Colocar neutro de novo. Ele não vai me tesourar, não, cara. Ó. No neutro, mano. O giro vai lá em cima, né? Até 7 mil, praticamente. Ó, vou fechar o difusor. Pra vocês verem a diferença. Vamos abrir. Dá uma diferença aí, né, rapaziada? Dá uma diferença aí, né? Fiquei assim, mano. Vou fazer o seguinte. Vou sair daqui, vou lá no Costa, pegar os tapetes. O carro tá com o tapete no seco, né? Tá sem o tapetinho. Tanto daquele lado, quanto atrás. Sei que foi necessário fazer essa lavagem, porque, mano, Meu carro voltou de viagem derrotado, rapaziada. Derrotado mesmo assim, sabe? Então, eu vou lá pegar ele. E eu vou contar pra vocês aí uma história. Eu vou fazer algo, mano, assustador. Porém, né? Eu acho que vai ser algo assim necessário. Eu vou lá e ir lá. Eu falo disso com vocês. Até porque daí eu peço a opinião aí do Costa lá também. A respeito disso. Que é uma cirurgia em que eu vou fazer. Vou fazer uma cirurgia, mano. E eu confesso pra vocês. Tô com um pouquinho de medo. Isso eu não minto. Tô com um pouquinho de medo. Então, vamos sair daqui de casa. Vamos lá. E vamos falar sobre isso aí com vocês. Que eu acredito que é algo que talvez muitos de vocês aqui Têm vontade de fazer também. Então, bora lá. Vamos lá. Ó, rapaziada. Tô indo aqui no E-Power. Autonomia deu uma diminuída já. Som alto, coisas e tal. Faz a bateria acabar mais rápido. Mas, ó, que legal. Não dá nem pra ouvir o barulho do carro, né? Ó. Um sinistro, mano. Sinistro, mano. Tipo, é muito louco essa parada aí do elétrico. Ele tem até no painel ali, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, tem até o E-Consumo ali, ó. Ó, que legal, ó. Parada ali do consumo elétrico. Não sei se vocês entendem o que tá aparecendo ali. Eu não entendo, rapaziada. Porque é um negócio, tipo, mais específico de eletricidade. E eu nunca manjei muito disso. Sei que a eletricidade aqui tem me rendido um bom carro de gasolina, né? Não vou no posto tão cedo agora. Gasolina, a mesma gasolina da praia vai aguentar um tempo. Olha lá, o consumo. Ali o fluxo de energia do carro. Coisa de doido, né, mano? Ó, e você acelera e não escuta nada. Essa alegria. Ah, Marcos, meus vidros estão fechados. Ah, tá bom, vou abrir. Ó, vou abrir os vidros. Nossa, cuidado aqui. Tá acelerado. Ó. Sinistro, tio. Não escuta nada. Imagina a Taycanzeira. Foguetão. Sem barulho nenhum. Ó, mano. Ó, ó. E corre aqui no elétrico, rapaziada. Teoricamente, o elétrico desse carro, ele é muito fraco. Perto do Taycan, né? Que eu mostrei pra vocês. Por quê? O elétrico daqui, se eu não me engano, ele não dá nem 200 cavalos. Ou se dá 200 cavalos, é muito perto dos 200 cavalos. Porque esse carro, ele tem 462 no total. Somando o motor, a gasolina e o elétrico. O elétrico, se eu não me engano, é 156 ou 180 no máximo. Tá rindo aqui, ó. Maroto, aquele modelo, ó. Ó, vou trocar de faixa aqui. Que louco, mano. Que doido. Escuta nada, filho. Bom, estamos chegando. Vou encostar ali, pegar os tapetinhos. E vou falar pra vocês aí, nessa cirurgia, em que eu vou estar fazendo aí, na próxima semana. Vamos lá, vamos lá. Aí, rapaziada. Cheguei aqui, ó, o tapetinho. Vou mostrar pra vocês. Aí, agora sim, hein. Limpinho. Cara, o bicho tava feio, né? Tava, né, negra? Tava feio. Ó, vou falar pra você. Vou fazer um negócio, cara, que eu tô contando pra galera aqui agora. E eu não sei o que você acha. Vou te perguntar a sua opinião. Costa vai me dizer, rapaziada. O negócio é o seguinte, tá ligado? Eu vou abrir o jogo aqui. É uma coisa, assim, que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Me incomoda, né? É uma coisa, assim, que me incomoda muito. Vocês, Costa, têm coragem, tá ligado? Mas eu, eu vou ter. Sabe o que eu tô falando, não? Não. Não? Não tem ideia. Não faz ideia. Não. Ô, louco, mano. O que que é? Não sabe? Não. Cirurgia, velho. Cirurgia? Cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia. Ô, louco. Do que que você acha que é? Sei lá, cara. Fimose? Eu vou contar a verdade. Não sei, cara. Eu tenho três tetas. Ah. Você tem? Não, eu tô zoando, cara. Ah, velho. Que três tetas aqui? Ué, mano. Não, agora é sério. Eu vou fazer uma cirurgia do cabelo, mano. Vou fazer aquele... Implante lá? Implante, rapaziada. Vamos lá, você, mano. Vamos tirar aqui o boneco. Esse tá ligado, né, mano? Aqui, hein? Ó, olha a entrada aqui, ó. Tem mais entrada de ar aqui já do que a Porsche. Você tem coragem de fazer isso aí? Ah, mano, esse aí eu teria, hein? Você teria? Eu teria, cara. Então, eu tô falando já, porque, mano, vou fazer, acho que na próxima semana. Tem como esconder, né? Você já viu como é que faz ou não? Ah, eu já vi cliente fazer aqui e ficou legal, cara. Mas, assim, como que faz, eu não sei. Você tá ligado que no começo eu vou ficar com a cabeça raspada e tudo, né? É verdade. Aí é triste, hein? Triste. Vocês têm coragem aí de fazer ou não? Ah, eu tenho, né? É? Olha lá, ele também já tá incomodado com a entrada lá. Ah, não, mas você tá bem na fita perto de mim, filho. É, mano. Aí eu aqui, ó. Esse aqui, velho. Ó, o XRE tá me dando uma lavada, né? Tinha zero essa XRE, hein, cara? Você é louco, mano. E, rapaziada, o negócio é feio, mano? Aí, ó, aqui em cima tá bom, né, velho? O negócio é feio. Aqui em cima aqui o sol bate, tem que esquentar o couro, mano. Então, velho, seja que Deus quiser. Vou colocar meu boné de volta aqui. Meu Deus me livre, o cabelo meu tá muito feio. E eu vou fazer isso aí na próxima semana. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Vocês vão gostar de acompanhar isso daí, né? Já, tipo, já que eu vou ter oportunidade de fazer isso, eu vou fazer eu e o meu pai. O pai também. Ó, sabe um cara que você conhece e fez? Hã? E ficou legal? Tá legal? Hã? O Rossi, cara. O Rossi? O Rossi da M&M. Eu nunca reparei assim? O Rossi fez, cara. Ele fez? Fez e tá ficando mal. E ficou massa agora. Já fez faz um ano e pouco já. Hum, depois de um ano mesmo que é o resultado final, final, né? Ficou legal. Tá entrando o cabelo agora cortar, fazer corte. Agora não tem medo nem de cortar. É, agora eles nascem. Sei que assim, rapaziada. Vou fazer na próxima semana e vou deixar vocês acompanhar tudo junto comigo. É uma coisa que não dá pra me esconder muito bem, né? De vocês até daria, mas não seja o motivo pra isso. Eu gravo aqui, minha vida é um livro aberto aqui no YouTube. Então, fiquem ligados aí. Vocês vão ver aí o que vai rolar. Meu pai também vai fazer, vai ser bem legal. E assim que começar esse processo todo aí, eu vou filmando e vou mostrando aí pra vocês. Beleza? Agora, vou pegar a porcheta aqui. Zé Ria tá terminando de dar um trato ali. Eu vou levar ela na loja, mano. Vamos ver se eles compram ela aí de mim, né? E volta. O Lucão vai dar uma pulidinha ali. Mano, moto top, velho. Top, 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 top. E infelizmente não deu tempo nem de encerrar o escape dela, mas quem sabe aí numa próxima. E é isso, mano. Vou encerrar nesse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis. 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 E é nóis.